Eu queria que você explicasse, não tá pagando ninguém, quem que deu a entrevista essa semana, que a gente até elogiou. Tá devendo 4 milhões, por sorte. Quem foi que deu a entrevista essa semana? Quem foi, gente, que falou... O Levir Kupi. Do Tardelli. O Levir Kupi falou assim, olha, como o técnico eu gostaria de ter o Tardelli, adoraria. Mas se fosse presidente, jamais. Como é que eu vou trazer um jogador se ele não tá pagando salário aqui? É o que o Pedrava deveria ter feito. Como é que eu vou trazer um jogador que nem o Ganso, que provavelmente vai receber, porque deve ter as garantias, senão não viria. E o time do Fluminense não quer treinar. O que acontece numa situação dessa? O que acontece? Exatamente, o cara pega a bola e fala assim, olha. Treine aí. Não, não. Nos dois, óbvio. Eu já ouvi do clube. O Ricardinho no São Paulo foi isso, gente. No Corinthians, no Túlio. O Ricardinho no São Paulo foi isso. No Corinthians, no Túlio. Ele chegou lá ganhando mais que todo mundo. Mais que o Dimba no Flamengo. Aí os caras, não deu certo. Mas no Fluminense agora tem um agravante, sua irmã? Porque lá chegou um ganhando mais que os outros. Aqui vai chegar um ganhando e os outros não. É um agravante. Não, mas naquele Flamengo do Dimba também. No Corinthians teve o caso de 2004. O Corinto teve o Túlio também no Corinthians? O Túlio no Corinthians, naquele negócio do Banco Excel. Veio, os caras chegaram pro Nelsinho e falaram, pô, então ele que resolve aí. É, jogador é assim. Jogador Milindra, claro que Milindra. Gente, eu vou falar pra você. Não, e o Ganso não tem nada a ver com a história, gente. Não, o Ganso não tem nada a ver com a história, empresário dele. Chegou lá presente, é isso. Ah, pô, acho legal. Mas não te admira o Ganso ter acertado. Eu não sei o que o Fluminense vai parar. Agora, o Ganso não tem nada a ver com isso. É óbvio que ele não tem nada, zero. Tirem o Ganso dessa história. Mas não te surpreende o Ganso ter acertado com o Fluminense, sabendo que o Fluminense vive uma situação dessa? Pera aí, não tem nada a ver com isso. Até a página 2, hein? É, isso que eu tô pensando também, né? Opa, porque ele sabendo, Benjamin, o jogador, ele não pode... Só quero saber do meu e que se dane o resto. Não, exatamente. Ele precisa saber do entorno, o que acontece. Não, não, não. Olha o elenco, recebe... Não, 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 mas você tem que entender, Fabinho, mas aí que tá. Não é causa, é consequência, porque ele vai estar dentro de um grupo que ele pode ser queimado. Daqui a pouco. Porque a tendência é o Ganso voltar pro futebol brasileiro pra tentar voltar a jogar bling, pra quem sabe numa dessa até remotamente, ele pensa talvez em voltar até pra Europa, mas é que não volta. Ou então pegar um outro mercado, pode ser China, pode ser qualquer raio que o parte. Mas, enfim, o cara, o Sr. Manicone, ele é colocado dentro de um contexto e o contexto não o favorece, tá na cara que ele vai ser minado. A chance dele conseguir êxito no Fluminense, diante de tudo que a gente tá vendo aqui, o elenco sem receber e só ele ganhando, é zero. Futebol é coletivo. O Ganso, ele vai ser... Não é que ele vai ser, talvez aí, queimado pelo próprio elenco. Não é que ele será malquisto pelo elenco, mas é revoltante. Você só olha pro lado, só o cara recebendo e eu não. Você recebe, ele não, ele não, ele não e eu não. Mas a culpa não é dele, a culpa é de quem não fez essa culpa. Mas o Ganso tem que se preocupar com isso, o cara não pode pensar só nele. Ele tem que se preocupar com isso. Escuta, ele vai chegar pro presidente e falar assim, eu não posso assinar um contrato com vocês desse jeito se vocês não pagam o salário do resto do grupo. Como é que eu vou conviver com os meus companheiros? E se o presidente mentiu não, Ganso, nós temos uma receita e vamos colocar tudo em dia. Então ele vive no mundo da lua. Não, ele é criatório na lua. Não, ele é criatório no ano passado, depois do jogo da Arco da Camila. Esses caras têm informações que a gente não tem. Lógico, de outros jogadores, eles conversam entre eles. Aliás, quando eles vão jogar, trocar de clube, o cara pega o telefone e fala assim, escuta, o fulano, como é que tá aí? Estão pagando? Claro, pesa a fase. O cara sabe disso. É, de fato, concordo com o mano. Agora eu concordo com ele. Quando foi aquele jogador, quem foi aquele do Corinthians, quem não quis ir pro Fluminense? Não, quem não foi? O Roger Guedes do Palmeiras. O Roger Guedes do Palmeiras. Mas o Corinthians também teve. Teve um também nessa última. Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel. Mas o Roger Guedes não queria e, ah, pô, o cara tá certo. Tá certo. Agora, o Ganso, olha, esse presidente do Fluminense, vou dizer um negócio pra você, eu não conheço ele pessoalmente, não sei o que ele faz da vida profissional dele, enfim, mas como dirigente, como presidente do Fluminense, eu vou te falar, se não é o pior da história... Não, a primeira coisa, a primeira coisa que o Fluminense tem que fazer, eu olhando a distância, é cair fora do Maracanã. O Maracanã é inviável pro Fluminense. O Fluminense tá devendo 4 milhões de reais. Sim, aí vai jogar onde? Me diga. Volta Redonda. Faz uma curta, uma doreira. Não tem acordo. Ilha do Urubu. O Fluminense consegue brigar com todo mundo, beija. O Fluminense briga com todo mundo, briga com a direita do Botafogo, briga com o Vasco. Vai jogar lá na ilha. Quando o Flamengo jogou... Não, a ilha do Urubu foi desmontada. Foi desmontada. Não, mas saiu a torre de direitação. Mas eu fiz aquelas cadenas... Só sobrou a bolcadinha pra quem tá... Ó, Zevedo, mas o Sormani tem razão. Os tubulares, ali é dinheiro. O Sormani tem razão, o Fluminense não pode jogar no Maracanã. Não pode, tem melhor condição. Você não pode ter 800, 900, 1 milhão, todo o jogo de prejuízo. Isso aí é perfeito. É inviável. É só do cara que compra uma Ferrari, e aí ele não tem condição de manter o carro. O Sormani, só que falta o Fluminense... Ele não consegue queimar o farol, ele tá ferrado. Só trocar um pneu. O farol não tem pra gasolina. É? Gente, falta o Fluminense que nós juros no episódio domingo. Habilidade. O Fluminense não tem habilidade, porque se ele brinca com as outras direções que tem os seus estádios, como é que ele vai...